Fala galera que gosta do seu automotivo, tudo bem com você? Hoje é mini-sister, ah não, tem um módulo aqui, tem um módulo aqui, ah menino, tamo junto, vamos aqui começar mais um vídeo aqui mostrando o som do pessoal, e se você quiser mandar seu vídeo você pode mandar, esse som aqui é nosso amigo Luciano Lima, ele que mora em Lagoa de Dentro, Paraíba E se você quiser mandar seu vídeo aqui para a gente postar aqui, manda lá, você só digita, você pega seu celular, todo mundo tem um celular, você digita aí, como manda o vídeo para os inscritos, aí tem um vídeo ensinando passo a passo, aí lá, eu não sei mexer na internet, eu não sei de nada na internet, peça alguém, só grava, grava seu vídeo lá, com o celular deitado, para a imagem ficar grande, pega seu celular, grava e tudo, aí peça para alguém que sabe mexer na internet, seu filho, sua mulher, qualquer pessoa, né, seu amigo, olha aí, manda lá para Raylan, só lá, ele posta lá no canal, viu, manda para a gente aí, então vamos lá, mostrar o som do nosso amigo aqui, Luciano Lima, como é que ele fez esse sistema aqui, né, misturou amplificadores de mini-sig, ou, é, bora ver aqui, bora, deixa do fulera aqui, bora falar, fala Raylan, bora, beleza, Raylan, mostrar aqui para você um vídeo do meu som aqui, entendeu, entendeu, fiquei de mandar já, tem um tempo, estava devendo aí, mandar para o canal, e, e é isso, tentar explicar aqui, rapidinho aqui, o que eu mostro, o que eu tenho aqui, o que eu uso, o somzinho aqui, voltado para, para aquela qualidade, né, aí você me lasca, Luciano, qualidade é tudo, né, muito gente gosta de, de regular de racha, eu não sou muito chegada a racha, não, né, é, é boa competição, né, aquele negócio de competição, mas, queima as coisas, fumo, 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 utilizando aqui, caixa de mini-sig, né, o foco aqui é mais, um grave, entendeu, legal aqui para usar dentro de casa, e como fica bom, isso está de grave, então, fiz assim, ficou bastante do meu agrado, entendeu, então, vamos lá, começando aqui pelo, pelo rádio, é um pioninhozinho, pioninho do mais, do mais simples, não pega controle, mas, em breve, vou estar colocando outro, barramentozinho, oito vias, sequenciador, uso esse, esse módulo aqui, 600, da Stetson, é o VS600, pra tocar, esses tweeter, toca os, os três aqui, uso esse, esse Stetson HL800, quatro canais, pra tocar essas duas caixas aqui de cima, essas caixas menor, tenho esse módulo banda, que toca essas caixas aqui de baixo, da frente, banda de 800, dois canais, a licença é maior, né, tamanho dele aqui, tocando em bridge, esse aqui era um de 3 mil, as duas caixas, e esse vulca 1200, vulca 1200, está tocando os dois subs, entendeu, sub aqui de 10 polegadas, da Sony, tocando os dois aqui, causando impedância certinho, com o módulo, que é 4 ohms, é, muito bom, causar impedância, principalmente nesse modo, né, esses alto-falantes, é, que diminui um só, se você não, não usar bem a energia, para queimar, fácil, fácil, e, a fonte usina, usina bobe, duzentos amperes, vixi, muito bom, voa me carrega, boa, muito boa mesmo essa fonte, não vai assistir né o homem é carregado não tem outra cor para falar não 200 amperes dinâmico tá segurando aí tranquilamente o sistema com certeza e tem um ledzinho aqui vou ligar aqui aí ledzinho aí nas caixas entendeu fiz a instalação centralzinha dessas mais mais baratinha né essa daqui RGB normal controle aí do led e é isso fiozinho de 16mm aqui saindo da fonte indo para o barramento fiozinha mais mais correta aí fio 16 também no Vulcan Vulcan 1200 e é isso esse é meu projeto tá somzinho bem de qualidade e meu escutar aqui na sala ficou excelente tá imagina meu filho acaba com duas caixas já toca muito imagina com esse tanto de caixa aí bem equilibrado né o som não é nada muito exagerado entendeu olha não é não tem corneta essas coisas porque eu gosto mais daquele grave entendeu é é até muita gente tem esse tipo de som em botar corneta né eu acho muito claro que regulada né você pode botar 3 tem corneta num som desse aqui mas o negócio é quando ela tiver baixinha né bem regulada acho que não precisa se aumentar aqui fica dá pra incomodar bem tá incomodar os vizinhos então fiz toda essa instalação aí montei esse esse gabinete aí né com os módulos tudo que eu montei aí do jeito que eu que eu queria tá é é o importante é o cara montar o som pra ele né às vezes você perguntar ao amigo não tem que botar mais isso aí não isso aqui tá fraco faça pra você eu sempre falo faça só pra você se você gosta de grave de 12 bota grave de 12 gosta de subwoofer grave de 18 faça pra você tem muita gente né que eu já conheci com inscritos aqui que na cidade dele só no estado dele só tocava grave de 12 seco né ele ele tava tava perguntando se podia botar grave de 15 eu digo meu faz som pra tu macho larga de fuleraio macho não é pra vocês tu ficar competir não faz um som pra tu bota dentro de casa onde tu quiser e curta o som ele tá aí ele foi pro marceneiro o marceneiro não queria fazer o projeto não porque aqui não toca aqui na cidade é só grave de 12 diga pra ele não rave por cabeça de ninguém não rave por você diga pra ele ou faz ou não faz se fizer se não fizer nem pergunta nada né então soltar um pouco aí o som pra é complicado pra cabeça dos outros curtir pra sentir um pouco né o mais importante é a qualidade vai lá no 15 ó massa né ele tinha miniciste tirou miniciste botou rapaz tira o led botou do 19 aqui deve estar premendo tudo eu tô parando aqui gente que tá direito de desatorar e tem que ficar parando o vídeo aí eu não fosse por mim nem parava mais aqui tem que tirar a foto da capa aqui tirar aqui a foto da capa vai te salvar aqui eu achei do led subgravo aqui o meu papai o meu papai o meu papai o meu papai ah tô vendo aqui que ele botou as tuitinhas naquelas nem 10.400 né isso aqui também segura bem é só você não passar é mutar energia pra elas não queima não não queima não show papai mutar input da criança pra não deixar mod 8 apetei modos aqui feita bichinha é isso aí Raelan tá um videozinho rápido aí entendeu só pra mostrar mesmo aí meu sistema tá e o prazer é todo meu viu Luciano obrigado por ter mandado o vídeo pra gente pra gente postar aqui se você pensa que você tá falei eu é que tô feliz cara de mostrar o som a gente gosta do seu automotivo né isso aqui é a mistura né mas tem muita gente que tem caixas roga pro mato né o acha na rua e pode fazer um sistema desse aqui né com modos aí maiores e tá tudo certo o negócio é você saber impedância né se respeitar sempre a impedância se você não sabe nem o que é impedância procura sobre impedância tem vários vídeos aqui no canal outros canais aí do YouTube né sobre a questão da impedância você ligando tudo certinho não passando ali do da energia demais isso aí dura o resto da vida né você sabendo usar exato falando duro o resto da vida é só você não passar muito ali da onde até ele aguenta né você vai o alto falando discursiona demais tem aquela somra estranha é sinal que é só você baixar mais o o level né do modo viu fica essa dica aí tem até vídeos aqui no canal explicando como é que que faz as regulagens né como é que liga aí viu tamo junto até o próximo vídeo obrigado nosso amigo aí toca aqui atenção Luciano tamo junto viu meu filho e aí e aí